Aí pessoal, a gente fala muito sobre manutenção preventiva e a pessoa tem que saber que isso aí é para economia no bolso. Esse carro aqui chegou sem funcionar na oficina, é um Gol. Aí quando fomos ver, correia dentada arrebentada. Olha aqui, o dente da correia dentada, com os dentes. O carro não funcionava. Para fazer o teste, nós montamos a correia nova, e o carro funcionou. Vamos ver? O carro vai pegar. Então esse deu muita sorte, porque poderia ter estragado o carro dele e dar retípica do cabeçote. O carro está funcionando e pelo jeito não afetou em nada. Agora nós vamos fazer um processo legal, vamos fazer uma limpeza aqui e vamos montar o veículo. Legal? ADL Bosca Service, Avenida Sebastião de Brito, 230 e Dona Clara.